Essa aí, João, você deve ser que é elétrica. Mas é porque não tá ligado. Daqui já dá pra gente ver a paisagem lá, olha. Esse lado de esquerdo é só laranja, dá uma olhada no tamanho. Essa é a reprisa, ó. Fala a reprisa lá, ó. Laranja pra tudo que é lado aqui, tá vendo? Só laranja. E o Nigo, vamos comer dentro aí e pegar uma laranja pra nós. Frente ou direita? Tá vendo? As rentas aqui, as carreiras de laranja, as finilhas lá, olha que legal. Olha, por onde é que é pra entrar? Você fala pra ele. Pode seguir direto, é a mais seguida que tem. Essa? É. Ó a Sariema lá, ó. Aonde? Ali, ó. É mesmo, rapaz. Ali, a Sariema. Valente, a Sariema lá, vai entrar aquela grande, Valente. Olha lá, vai entrar a bichona lá, Valente. É duas, aqui é outra. Mas tem uma pequena aqui. É um monte. É um monte aí, ó. Uma, duas, três. Olha a bichona lá, a mãe, olha. Olha a mãe e os filhotes, olha. Olha o jeito da bichona lá. Olha lá, a grandona na frente e a filhota atrás, olha. Tem mais outra lá, naquele lugar lá, olha. Siriema. Quem tem isso aí no pasto, não mata. Que é um predador de ratinho, de cobras, entendeu? Agora tem setos fazendeiros que metem o chum pra cima. É isso aí, pessoal. Estamos desbrabejando aqui o Paranazão. Nós não estamos nem aí. Nós estamos aproveitando a vida aqui, que é uma boa, na natureza. Olha que legal. Graças a Deus. Que Deus dá condição pra gente poder fazer isso, né? Que maravilha, né? O que eu tenho que fazer é isso mesmo. É aproveitar o resto de vida que tem, ó. É aproveitando assim. Vai, vai. Desse lado aqui, ó. É bichirica. Do lado de cá é bichirica. Calito e bichirica, ó. Olha, direita é bichirica. Ó, tá vendo o tamanho das... Aqui vai até... Ninguém vê o fim. E laranja. E o meu... Olha aí, desse lado de cá, porque eles tem, ó. Toda manhã de vir. É bichirica. Aí ele é bichirica do lado de lá, tá vendo, ó. E aqui continua a laranja. E aqui pra frente a nossa estrada. Vamos sair lá na gachurinha. Não é porque eles entraram na fazenda do homo aí, ó. Olha os cabos do mato. Olha os cabos do mato aqui, ó. 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 Pra onde nós vamos é que eu não sei. Nós temos destino agora. Estamos fazendo a estrada agora. Dois caminhões que jogaram fora. Dois caminhões. Olha, jogaram fora os caminhões. Novinho. Olha, João. Dois caminhãozão da coisa da Volks. Novinho jogado no lixo, olha. Esse cara não quer mais. Não quer mais não, rapaz. Que maravilha. Ó. Saímos aqui no limpão aqui, ó. Eles acabaram de colher a soja aqui, tá vendo, ó. Mas, João, nasce muita sojinha, olha. Meu Deus. Você escolhe um bocado e a outra fica, olha. Olha o tamanho das roças de soja, ó. Os cabos deixaram táudinho. Corre. Pois é mas ou não são mais Elton. É o Marulmo é direto no asfalto. Mas, não tem uma onde nós temos, né, ó. É, não tem uma onde é Playnomo. Fazenda branca, mas não sabendo se é branca mesmo ou se é branca Sim, nós pusemos na praia de agar, né? Fazenda praia Aqui já é plantação de algodão, olha como é que tá ficando Olha o tamanho da roça de algodão, pessoal Tudo ele quer pegar Vai lá pegar Olha a roça de algodão aqui, olha o rion Paranapanema lá, pessoal É pra lá que nós vamos, tá vendo? Vou mostrar pra vocês direitinho, fazer uns vídeos legais pra vocês verem Que a Pantera se pia pra fazer vídeo pra vocês verem Vocês não tão aqui mais nós, mas nós estamos aqui no Mato Grosso pra mostrar pra vocês, tá vendo? Então não tem que ter pena de meter o dedo no joinha, não Empurra o dedo sem pena Que nem diz o Tiringa lá O Tiringa fala, não tem que ter pena não, mete o dedo sem pena, amigo É Oh, meu Deus Aqui é o portal, pelo jeito É o portal da entrada da prainha, tá vendo? Tão fazendo um portal E agora é igual Direto, direto Pra cá já está escrito Entrada proibida Rapaz, mas é uma roça grande, hein, irmão, dá uma olhada É Meu Aqui o povo não... Tem lugar que é só gado, 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 gado Aqui não é, mas plantação do que... É, plantação do que... É Aqui é o seguinte, ó É O planício aqui já foi cortado As lavouras que tinha aqui, ó Já cortaram já tudo, tá vendo? Não tem mais plantação, mas isso aqui era soco Ó, plantação de soco Pelo menos ficou um pezinho pra gente ver, ó É A reprezão tá chegando perto Chegando nos quiosques lá Ó lá, a reprezão não tá aí Dizem que o pintado menor que tem aí no Pio Paraná-Bané mesmo Tô menor de 70kg, 80kg Agora passar na casa, sair daqui aí Hummm É toda rasgada do jeito que tá Hummm Ó o pivôzão de água lá embaixo, tá vendo, ó Ó ele aí Pivô de águação, ó Ó o tamanho dos pivôzão, tá vendo, ó Pagoar aqui, ó Esses pneuzão aí, tá vendo, ó Ele vai andando devagarzinho E esses aspressor Vai jogando água longe, rapaz Pagoar, tá vendo, na época que não tá chover E aqui é praia branca, né Ah, tá Mas tem estrada falando aí na praia branca? Tem, chega lá, tá lá E o tratorzão tá aqui com uns tambor aqui Uns tamborzão de coisa em cima, não sei pra que é, ó Mas que tá aqui, tá Olha lá Olha lá Olha a Siriema lá na frente Olha a Siriema correndo, ó Metiu o pau atrás dela, olha lá Olha a Siriema Olha a Siriema na perna É grossa, olha igual É Ela só dá um voo também Olha a Siriema correndo, tá vendo, ó Olha, olha É E essa é pequena, né Ónde ela vai lá? Entrou na roça lá Aí o meu, rapaz Tá lá oito anos lá funcionando lá Eu não atingi ainda a quantidade para poder Insperçar botola no meu canal também, eu acho que não. Entendeu? Não é porque ele tem uns fãs, né? Tipo, como cantor, gosta de andar fechado também. É, tem que cozinhar. Nós chegamos aqui onde nós vamos tomar banho, tá vendo, ó? Bota a banho pra cá, pô. Mas tá com cara de canal, tem que chamar. Eu volto de ré pra trás, né? É bom dia ou é boa tarde, já? É boa tarde, já. Já? Já. Ai, ai. Obrigado, tá? De nada. Certo, vai. Fizou o rosto também, vai. Sobe aqui, depois nós desce. Sobe, sobe. Ai, que coisa mais linda. Vai, Pedro. Tem uma manhã todinha com essas suazinhas nojentas. Estamos entrando aqui no condomínio, onde tem o chalé pra alugar, pra aqui na prainha, tá vendo, ó? Se você quer ficar com a família aqui, pra ficar uma semana, ó? Então tem tudo isso aí pra alugar, ó, pra ficar. Tem piscina, tem toboágua aqui, tem tudo, ó. É bem legal aqui mesmo, ó. E o rio é esse riacho aí, ó, do Paranapanema. Pequenininho que sobe. É o famoso Paranapanema, é um grande rio, né? Ó, tá vendo, ó? E aqui tem uns quiosques, tem churrasqueira pra gente ficar, ó. Que é o que nós estamos fazendo agora, essa carne pra comer, que nós estamos, estamos filhos de Deus, entendeu? E vamos ver o que é que nós vamos aprontar aqui, tomar banho no riozão aí, ó. Essa praia aqui, ó, é muito boa demais. É, tem coisa que a gente coloca uma panada lá, de lá naquele... É. Coisa lá pra ficar assim. O portão é de correr, tá vendo, ó? Aí a gente procura um... Lá, né? Ó, tem pra cá de balanço, quando tiver água, ó o pau aí, ó o pau aí. Vai falar melhor que tem a praia de areia, ó. Mas e a sombra boa aqui? Ali também tem lá, ó. Mas lá tem a churrasca, a sombra também tem lá, ó. Tem por aqui que a gente fica. Dá pra tomar banho aqui, será, nesse rio? Por aqui, tem. Nossa, tá aqui onde tem que falar. Proibido que ali... Isso aí, não. Lá naquele pauzinho não é bom, não é? Lá naquele pau? É. Ou aqui? Não, aqui não. Aqui tem banquinho, lá também tem banquinho. É, hein, tudo tem. Deixa o João chegar. E vê se o carro passa aqui, né? Passa. Passa. É água, hein? Hein? Não, o galho ele quebra. Com certeza. Será que passa, irmão? É duro? Passa, passa. Já passou, irmão. Levar é melhor, vai ter uma toqueira. Ah, é mesmo. É. Tem uma tomada de força. Dá pra um carro passar aí, será? Não. Não, não. Deixa eu pegar aqui pra cá. Não.